Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui com a Edina Marra, gente. Hoje, olha aqui, olha como estou cheia de fartura, gente. Hoje vamos fazer kits, vamos fazer kits da Natura e da Avon, tá bom, gente? É rapidinho fazer essa demonstração pra vocês, tá certo? Não tem muito segredo, né? Eu tenho três encomendas e essas três encomendas eu vou estar embalando aqui juntinho com vocês, tá bom? Lembrando que se você não for inscrito, inscreva aí no canal pra dar aquela fortalecida, tá bom, gente? Deixa aí o seu joinha pro YouTube entender que esse vídeo está show de bola pra repassar pra mais pessoas, tá bom? Pra fazer a sua família crescer, se Deus quiser. Gente, estou com uma pergunta pra vocês. Eu soube quem? Eu soube não. A gente sabe, né, que as pessoas que chegam a mil inscritos têm direito a uma plaquinha, gente. É uma plaquinha, né? E aí eu tô imaginando, será que é bom fazer ou não? Deixa aí nos comentários, gente. Edna, passa aí pra nós, tá? Passa aí, mostra pra nós. Aí eu tô assinando, é bom ou não é bom fazer? Não sei se dá trabalho, ainda não vi nenhum vídeo pra saber como é que é, né? Então aí eu tô na dúvida, mas assim, imagina uma plaquinha aqui, botando aqui de ladinho, né, gente? Nesse lugar aqui onde eu gosto de sempre estar fazendo os vídeos aqui, tá bom? Vídeos tops aqui pra vocês. Então, gente, eu tô falando demais, vamos lá fazer esses kits. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu já fiz aqui um kitzinho, né? Mas aí eu fiquei pensando aqui, eu não tenho, gente, Eu não tenho a revista da Natura, eu não tenho o saquinho, o saquinho, a sacolinha da Avon, da Natura, né? Eu tenho mais sacolinhas da Avon, eu me descuidei, não prestei atenção que estava em falta as sacolinhas da Natura. Então, gente, o que é que eu vou estar usando? Aí eu tava pensando em fazer um bichinho desse assim, sabe? De papelão, né? Mas aí não vai dar certo, gente. Aí tinha que ter uma sacolinha específica pra colocar. Então, pra não dar trabalho, né, pro cliente, nem na hora de eu levar, né? Eu vou estar colocando aqui, ó. Vejam aqui, pessoal, dá pra vocês ver direitinho o valor do pacote com 10 unidades. Pois é, aqui vai estar 14 reais. Isso foi quando eu comprei, porque agora mesmo, com certeza, já aumentou de preço. Então, gente, olha aqui. Vou mostrar pra vocês, olha esse kit maravilhoso da Natura. Olha aqui, gente, que coisa mais linda. Pra você presentear alguém que você gosta. Pra um aniversariante, gente, show de bola, né? Lindo, gente. Temos vários kits aqui, vou estar preparando aqui juntinho com vocês. Ó, esse daqui já é produto separado de cliente, tá bom, gente? Vou estar mostrando aqui pra vocês. Esse daqui também já é de cliente, esse kitzinho aqui. Esse mimo, no caso aqui é um mimo, tá? E temos esse daqui também, gente, que já é separado pra cliente, gente. Lembrando que esse daqui já vem com sua sacolinha, tá bom? Então, gente, tem esses outros aqui, essas outras opções. Temos desodorante da Luna. Enfim, eu tenho, gente, eu sempre procuro ter umas variedades. Que é pra o cliente escolher, né? Então, vamos lá, gente. A gente tá fazendo um kish. E vou começar tirando aqui uma sacolinha. Eu vou usar essa sacolinha pra colocar esse kit aqui dentro, tá? E aí, gente, esse daqui é o saquinho que já vem do kit que eu até conquistei aquela bolsinha que eu vou estar deixando aqui no card, tá bom, pra vocês? E hoje vai sair um. Quer dizer, o outro já saiu, né? Então, vai sair o último kit, tá bom, gente? Vamos lá. Eu já tinha abrido aqui pra mim ter uma certa noção de como é que era a sacolinha. Vejam aqui, ó. Aqui, gente, dá a instrução de como é que é a sacolinha. Quem já comprou esse kit sabe, né? Quem é revendedora da Avon, né? Então, deixa quieto, né? Então, gente, deixa eu abrir, gente, essa sacola super linda. E dentro dessa sacola, gente, olha o que é que vem dentro, ó. Vem outro saquinho dentro, gente. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse saquinho aqui e vou fazer uma medição dele. Vou fazer uma medição dele pra poder estar colocando aqui dentro, tá bom, gente? Gente, esse saquinho aqui é o saquinho, ou esse papelzinho aqui é o papel de seda. Ó, é bem frágil, ele é bem grande. Eu acho que dá pra fazer ele até de duas vezes, mas não vai não, que eu vou deixar quieto, né? Então, gente, com esse papelzinho de seda, eu vou tirar esse papelzinho aqui, baseando mais ou menos no tamanho, né? Como eu não tenho papel de seda, eu vou estar usando esse papel crepú, que fica bonito também, né? Da mesma forma, praticamente. Então, a gente vai estar baseando o tamanho de um pra outro, né? Eu vou usar mais ou menos esse tamanho aqui, ó, que vai dar certo pra estar colocando dentro da sacola. Vocês estão vendo? Dá pra vocês verem direitinho. E é bonitinho também, gente, é muito bonito também esse crepuzinho aqui. Então, eu vou estar deixando esse daqui aqui, gente, de lado que eu vou fazer a recortagem. Tô falando de mais, vocês vão me acompanhando aí, tá bom? Tô falando de mais, vocês vão me acompanhando aí, gente. Tô falando de mais, vocês vão me acompanhando aí, gente. Tô falando de mais, 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 gente. Certo? E aí o que você vai fazer? Ela ainda vem com uma fitinha. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.